Você é uma pessoa intuitiva? Se considera uma pessoa intuitiva? Sabe o que é intuição? Já teve uma intuição muito forte? Já ajudou alguém através da intuição, intuindo algo, uma mensagem? Você percebe que recebe inspiração dos espíritos de seres extra-corpóreos? Não? Não sabe o que é intuição? Nunca se percebeu? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é a intuição? Intuição é uma modalidade, é uma forma de mediunidade. É uma forma muito comum, mas também uma forma muito importante, uma ferramenta que pode ser muito útil se bem utilizada, se levada a sério, se usada com sensatez, se usada com equilíbrio, se usada por um médium com estudo, se usada por um médium com seriedade, se usada de forma equilibrada. A intuição se dá quando um médium absorve as ideias do espírito, quando um espírito age no mental do médium, quando um espírito interfere no pensar do médium, quando a mensagem do espírito chega para o médium junto com o seu pensar. Por isso é tão difícil de distinguir o que é o meu pensamento, o que são as minhas ideias, do que são as ideias do espírito, do ser extra-corpóreo comunicante. Quando um ser extra-corpóreo, um espírito, deseja se comunicar conosco, ele vai agir no nosso mental. Esta é a forma intuitiva ou inspirada. quando o espírito vai interferir no meu pensar. Para eu poder entender isso com mais facilidade, é preciso que eu me reconheça, que eu conheça o meu pensar, a minha forma de pensar habitual, que eu saiba do meu reservatório intelectual, que eu saiba daquilo que eu tenho conhecimento. Para, quando entrar uma mensagem, eu poder distinguir. Normalmente, a mensagem intuitiva ou inspirada, ela chega, como nós costumamos dizer, pronta. Ela chega como se fosse um bloco, um bloco que vai se mesclar ao meu pensar. Para eu poder distinguir, eu preciso estar sempre com muita atenção, com uma atenção voltada a mim mesmo, ao meu pensar, ao meu ser, ao meu existir, à minha conduta diária. Para que uma mensagem passada pela forma intuitiva, inspirada, chegue íntegra, chegue na sua integridade, chegue da forma, chegue na ideia que o espírito deseja passar, ou o ser extracorpóreo deseja passar, é preciso que eu tenha um bom equilíbrio, é preciso que eu tenha um bom preparo mediúnico. Para eu ter um bom preparo mediúnico, tudo que é necessário é bastante estudo, é conhecer a mediunidade, é saber sobre o assunto espiritualidade, é estar sempre atualizado em todos os assuntos referentes à espiritualidade, e à Terra como um todo. a todos os assuntos que nos envolvem, envolvem a nós seres corpóreos, e envolvem também assuntos que envolvem também seres extracorpóreos. Ou seja, eu preciso ser uma pessoa atualizada em todos os assuntos, eu não preciso ser experta em todos os assuntos, eu preciso estar atualizada em todos os assuntos, em especial ao que diz respeito à mediunidade, à espiritualidade, ao que diz respeito ao movimento espiritual. Na intuição, o espírito vai agir no meu pensar, e se eu estiver emocionalmente, se eu estiver espiritualmente, mediunicamente equilibrada, eu vou conseguir reconhecer esta interferência, e fazer bom uso dela. Quando eu recebo uma mensagem pela via intuitiva ou inspirada, ela pode tanto ser dita, falada, quanto ela pode ser escrita. Nós falamos num vídeo anterior sobre a psicografia na forma intuitiva ou inspirada. Aqui, nós temos, além da psicografia, nós temos a fala, nós temos a simples comunicação verbal pela forma intuitiva ou inspirada. Mas, eu posso sempre deixar registrado isso na forma escrita. Se o médium, se o medianeiro, se o comunicante, o médium comunicante tem um bom reservatório intelectual, melhor vai ser a forma de trazer, de traduzir a mensagem passada pelo ser extracorpóreo, pelo espírito comunicante. Se você é uma pessoa intuitiva e, até hoje, não valorizou, não botou atenção nesta faculdade mediúnica, então, a partir de hoje, preste atenção às mensagens que recebe. Anote para não perder, para não esquecer, para que esta mensagem não se perca. Perceba quando diz algo a alguém que chegou como que, de repente, como que, por encanto, um pensamento surgiu no seu mental. Registre essas mensagens. Transfira as mensagens. Procure guardar, preservar a integridade das mensagens. Esta é a parte mais importante. Procure sempre agir com sensatez, com seriedade. Nunca busque um favorecimento pessoal no exercício da sua mediunidade, seja ela qual for. Quanto mais seriedade, mais equilíbrio, mais estudo, mais dedicação você tiver, melhor você poderá praticar, desenvolver a sua mediunidade. Se a gente ainda não se conhece, eu sou Puka Saraiva. Sou dirigente espiritual do Centro Espiritualista Umbandista Anjos na Terra, casa regida por Pai Benedito das Almas. Aliás, recebi o chamado da abertura desta casa, da fundação desta casa, pela via intuitiva, inspirada, passada pelo meu mentor, pelo meu mestre, Mestre Hammond. Assim como os livros que eu tenho psicografados, também foram feitos pela via intuitiva, inspirada. Se você é um ser que percebe em si a intuição, a inspiração, não deixe de olhar para isso. Se você tem intuição, olhe para isso com atenção. Dê a sua intuição o devido valor, o valor que ela merece ter. Se ainda não faz parte do nosso canal, se inscreve ali, clica no botãozinho se inscrever, deixa para a gente o seu joinha e comenta aqui com a gente. Divide a sua experiência. Divide a sua experiência intuitiva, inspirada, deixa ali para nós as suas dúvidas. Juntos nós crescemos e juntos vamos mais longe. Este canal é para você, este vídeo é para você. Então, fica aqui com a gente que toda semana nós vamos trazer um assunto diferente. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço mais uma vez a sua confiança e deixo aqui aquele meu abraço de alma. Obrigado. Obrigado.